A pacificação na região da Maré, no Rio de Janeiro, começa neste fim de semana. A estratégia da Polícia Militar é chegar à região ocupando o Complexo do Caju, formado por 13 comunidades. É mais um passo do projeto, que conta hoje com 30 unidades de polícia pacificadora. Uma pesquisa da equipe do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio revelou que a instalação de UPPs reduziu em até 78% a taxa de mortes violentas, além de roubo seguido de morte, entre outros crimes, nas comunidades pacificadas. Mas, para o sociólogo Inácio Cano, as unidades têm de ir além. Nesse sentido de diminuição da violência letal e da violência armada, o projeto tem conseguido efeitos muito positivos. Em outros objetivos mais amplos, como mudar a relação entre a comunidade e a polícia, integrar as comunidades e o resto do território, evidentemente o processo é muito mais longo e estamos muito longe de conseguir sucesso ainda. Mesmo assim, o pesquisador vê na UPP uma estratégia eficaz na redução da violência no Rio. O problema profundo justamente não é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas existe em Copenhague, existe em Paris, existe em Toronto. O problema são justamente os níveis de violência e de intimidação e controle das pessoas associados a esse tráfico de drogas. Então é isso que a gente tem que melhorar. E de fato a UPP representou um grande avanço justamente porque a polícia nesse projeto pela primeira vez reconhece que o objetivo estratégico não é mais acabar com o tráfico, o objetivo que é impossível, mas justamente acabar com o controle territorial e com a violência. Inácio diz que o trabalho de ONGs que orientam a população a não permitir a entrada da polícia em suas casas sem um mandado de busca e apreensão é positivo. Eu acho que é uma benção que as pessoas sejam informados dos seus direitos. É muito importante para o próprio projeto da UPP que a relação entre a comunidade e a polícia fique mais horizontal e menos autoritária. Segundo o governo, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas direta e indiretamente são beneficiadas com o projeto das UPPs.